E acho que vale lembrar também que você também teve uma mini carreira na natação também. Chegou a competir, foi atleta na adolescência. Isso foi influência do seu pai? Zero. Foi... Eu morava numa cidade pequena que na época... Coqueiros? Não, era Rio Grande. Mas Coqueiros onde você nasceu? Coqueiros onde eu nasci. É, Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Na época, minha mãe me obrigou, eu tinha que escolher algum esporte. Podia ser dança. Todas as danças que eu queria fazer não tinham na cidade. O que você queria dançar? Queria sapateado, hip hop e tinha mais uma outra lá que eu gostava, que eu não lembro qual que era. Eu já tinha feito balé, mas eu não curtia mais. E aí, os esportes que tinham, o que eu mais me interessei, mas também não tinha dado muita bola, era natação. Tá. E aí, comecei, me apaixonei e eu nadava super bem, era muito boa, meio que naturalmente. E não tinha uma cobrança por conta do seu pai, o Xuxa? Depois que eu comecei a competir, aí sim, aí veio essa pressão que era muito difícil de lidar, tanto que eu sempre nadei muito melhor as provas de revezamento. Tá. Você ia pro balizamento, né, que chama, que é uma sala assim, que ficam os nadadores, durante uns 40 minutos antes das provas, e lá vão organizando e tal, e você fica lá. E era um ambiente pesadíssimo quando você tava sozinha, só que em provas de revezamento você tava com a sua equipe, então com mais três meninas. Tá. Então era muito mais leve e era absurdo a diferença de tempos que eu fazia das provas de revezamento pra prova individual. Que legal esse conforto dela na prova em equipe, né? Exato, é, mas isso também tem muito a ver com o sol em aquário, né? O sol em aquário lida muito bem com equipe, vem para trabalhar em equipe, e a gente não pode esquecer, Amanda, que ela tem além do sol, tem a lua em aquário, e isso traz até um certo... ela se nutre, ela se sente melhor quando ela está numa equipe bacana, com objetivos parecidos, com desejos parecidos.